Esse grupo diz que Deus elege os salvos pela presciência apenas, a presciência irmão não é determinar que algo aconteça, mas é apenas conhecer uma coisa que vai acontecer, saber que algo vai acontecer, e daí eu faço uma pergunta, se Deus escolhe pela presciência, aí ele diz que Deus obviamente sabe quem vai ser salvo, sabe quem vai para o inferno, mas aí Deus olha lá na eternidade, ele já conheceu o Auriciel, antes do Auriciel nascer, o Jacques, antes do Jacques sabe nascer, o Antônio antes do Antônio nascer, e Deus conheceu obviamente nossos dias, aí Deus viu na mente desse grupo aí, Deus viu que o Jacques ia ouvir o Evangelho e ia crer, Deus viu que o Auriciel e o Antônio ia ouvir o Evangelho e ia crer, aí quando Deus viu que eles iam crer, aí Deus foi e elegeu eles, para poderem serem salvos, então se Deus escolhe pela presciência, e sabe quem vai ser salvo, como é que então esses grupos ficam por aí dizendo que ainda a pessoa pode perder a salvação? Você está entendendo como é incoerente o pensamento deles? Deus viu lá na eternidade, viu a vida do Antônio, aí viu que o Antônio ia crer, aí pronto, Deus foi e elegeu o Antônio para a salvação, aí agora o Antônio vai perder a salvação? Como? Quer dizer então que esse Deus não conhece o futuro? Mas acabou de dizer que Deus elege pela presciência? Como é que agora Deus não elege o futuro? Deus é um Deus atrapalhado? Que Deus é esse? Que por causa da sua presciência, previu que o Auricélio, o Antônio iria ser salvo, mas no decorrer da vida o Auricélio perdeu a salvação, então Deus teria se enganado irmão, então eles não podem, esse grupo não pode dizer, que uma pessoa que foi eleita para ser salva pela presciência de Deus, que essa pessoa vai perder a salvação, não faz o menor sentido dizer isso, o correto não seria dizer que, se Deus escolheu pela presciência e já sabia que iria ser salvo, portanto não há possibilidade de um salvo perder sua salvação.